O que nós temos? ssh Ô Tainá Você tem um pouco de um pouco veja éma A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 Porra Você vai pra onde, menino? Você vai pra onde? E aí Olá papai Olá papai Papai Olá papai Oi, oi É isso aí Tudo jóia, tudo de acordo A gente conhece a cara de um Vasca aí É isso aí Aqui, aqui, aqui... Tudo goia? Vamos lá dentro! Vem dentro! Vamos aqui, espera aí! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Ô flamenguista, olha aí! Eu conheço flamenguista, hein? Eu conheço flamenguista, hein? Olha lá! Olha, olha pra foto, olha! Oi, oi! Oi, oi! É um prazer! Torceu por que tem ela? Filha, filha! 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 É isso aí Tudo jóia? Feliz dia a todos A gente conhece a cara de um Vasco aí, ó Muito bem Tudo jóia? Tudo jóia? Vamos aqui, espera aí Boa tarde Boa tarde Pô, Flamenguista, olha aí Eu conheço Flamenguista, hein Olha lá Olha, olha pra foto Olha Aí enfim, na verdade Eu não posso fazer o espelho, mas ele tá com o mesmo O mesmo mandato está Aí ele colocou Aí ele colocou Aí ele colocou Aí ele colocou Aqui Ele colocou Aqui É Com o mesmo É Com o mesmo O que é isso? O que é isso?